Olá pessoal, sobrou aqui essa massa e a gente não pode desperdiçar, certo? Então aqui nós vamos fazer, eu vou fazer dois vasinhos, certo? Mas eu vou desportar fazendo enquanto for. Então eu vou deixar essa massa aqui, ela meio que farofada, certo? Vou colocar aqui um pouco de areia, que já tem bastante cimento. Então ela vai ficar farofada, certo? Então aqui ó, eu tenho dois potinhos que eu vou usar como forma, certo? Já está untada com óleo também. E agora é só fazer esses vasos que a gente faz normal mesmo. Que todo mundo quando começou, começou fazendo esses vasos, né? Com forma. Aí só é preencher. Eles até a borda. Ó pessoal, você fez isso até a borda, eu vou só acertando aqui ó. Pra deixar lisinho. E com acabamento bom. Aí aqui ó, um só. Logo dando o acabamento. Ó pessoal, é aqui que eu amoleci um pouquinho a massa com água. Porque era essa massa um pouco mais mole que pra modelar. E peguei aqui ó, um plástico que eu cortei redondo. E vou só encher aqui de massa, deixando mais ou menos a espessura de um dedo. Certo? Pessoal, agora eu vou marcar o meio. Eu molhei aqui, só pra gente marcar aqui uma cavidade. Que dê pra servir pra drenar, certo? A água. Quando a gente colocar aqui. Aí nesse caso aqui, se faz dois. Certo? Aí espera essas peças secar por 24 horas na sombra. Pra gente voltar pra pintar. Ó pessoal. Nosso parzinho secou. Já desenformei. Ó, o vídeo não fica muito longo, certo? E permeabilizei também. Certo? Com um pouquinho de água, cimento e cola. Fiz aquela natinha e passei sobre eles. Aí peguei aqui ó, uma lixa dessa fina. E fui só ó, lixando. Tirando essas rebarbas. Certo? Fiz também o folhinho da drenagem, ó. Aí com a massa que sobrou, eu fiz uns cogumelos também pra poder tá decorando. Certo? E depois pintei com essa tinta aqui ó, pra tecido ou pra... Desculpa, pra parede ou pra piso. Tinta branca. Certo? Pintei já pra adiantar o nosso vaso. E alguns cogumelos. Certo? E a tinta que vamos usar é esses pigmentos aqui ó. Misturado na tinta branca. Pra parede ou pra piso. Mas você pode tá... É... Usando elas diretamente também na peça. Ok? E também tem essa tinta aqui pra tecido. Que talvez eu use elas também. Porque serve do mesmo jeito. Tá bom? Música... Música... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.